Olá, meus amores do segundo ano, tia Samanta chegou aqui novamente. Olha o que eu venho trazendo para nós hoje, as nossas aulas de Geografia, Cidadania, Moral e Ética, referente ao dia de hoje, 17 do mês de junho. Então, o que é que nós temos em Geografia como conteúdo? A Moradia. Então, vocês vão pegar o livro de vocês, de Geografia, e devem abrir lá na página 24. Vocês vão perceber que conforme a agenda, é somente leitura. Então, vocês vão fazer a leitura aí. O conteúdo é a Moradia. Buscando se proteger do sol, da chuva, do vento e de alguns animais, Os seres humanos primitivos habitavam no interior das cavernas, tomando esses locais sua moradia. Quem são os humanos primitivos? Os seres humanos primitivos? Os primeiros homens. Então, eles habitavam, eles ficavam no interior, ou seja, dentro das cavernas. E lá faziam esses locais, sendo a sua moradia. E o que é moradia? O lugar de morar? Hoje, as moradias servem não apenas como um espaço de proteção, mas também de convivência entre os integrantes do grupo familiar, que são os membros da nossa família que convivem conosco. Os pais, irmãos, primos, tios, avós. E podemos perceber aqui no nosso livro que a moradia vem sendo modificada. Temos aqui a caverna, lá da época dos homens primitivos. Aí temos uma casa de alvenaria, uma favela, e uma palafita, e um apartamento. Sabemos que as nossas moradias também são diferentes. Algumas pessoas moram em apartamento, outras moram em casas com dois andares, outras moram em condomínio, outras moram em casa térrea. E as construções, as moradias. Do mesmo modo que as pessoas, as moradias diferem entre si. O que quer dizer diferem? Se diferenciam sendo construídas com modelos, tamanhos e em locais diferentes. Assim, existem casas de alvenaria, prédios de apartamento, casas de taipa, ou palapique. Barracos, palafitas, pocas, iglus, e etc. Para sua construção, são utilizados os mais diversos materiais. Como madeira, que é usada na casa de palafita, não é? Por exemplo, o barro, o tijolo, o cimento, a pedra, a areia, e até mesmo a palha. Como é o caso das ocas indígenas, a casa dos índios. Ou gelo com os iglus. Então, sim, elas se diferenciam no tamanho. Tem casas que tem poucos cômodos, tem casas que são gigantes, que tem muitos cômodos. Então, elas se diferenciam. Pessoas que vivem em suas casas na favela. Tio, o que é uma favela? São essas casas que ficam umas sobre as outras. Passando da 24, vocês vão ler também a página 25. Que para serem construídas, as moradias precisam de certos cuidados e da participação de muitos profissionais. Onde nós temos o arquiteto. Quem é o arquiteto? É o que desenha o esquema da casa. É o que nós chamamos de planta baixa. Então, se eu quero fazer uma construção de uma casa, de um apartamento, de algo, reformar a minha casa, eu vou procurar um arquiteto. Porque ele vai ver o espaço que eu tenho e vai projetar o desenho, que é o que nós chamamos de planta baixa, dentro do espaço que eu tenho, para ficar bem aconchegante e como eu quero. O encanador, que é o que instala toda a parte hidráulica da casa, trabalha com os canos. O pedreiro, que instala as portas e janelas. O engenheiro, que calcula as estruturas. O pedreiro, que faz a base da construção e ergue as paredes com tijolos e outros materiais. E também tem o mestre de obras, que é o que fiscaliza e ordena o trabalho do pedreiro. Então, o pedreiro é aquele que constrói, é o que faz a obra. E o mestre de obra é o que fiscaliza o pedreiro. Então, para a construção das moradias existem diversos profissionais para onde se especializa, estuda, para poder realizar esse trabalho com eficiência. Toda profissão, ela requer estudo. Ela requer determinação por parte de quem vai realizar o trabalho. Então, aqui na nossa aula de geografia, apenas para vocês lerem, para ter o conhecimento do conteúdo, para a próxima aula, passamos para as atividades. Então, vocês vão apenas ler essas páginas. As páginas 24 e a página 25. Dando em continuidade, ainda aqui no dia 17, nós também temos aula de cidadania, moral e ética. Com o conteúdo comunidade escolar. Então, vamos falar de que? Da escola. A comunidade escolar, é na comunidade escolar que as crianças desenvolvem seus conhecimentos. As pessoas que convivem nessa comunidade merecem respeito. Não só na escola, mas em todo departamento, precisamos de respeito. Tanto merecemos ser respeitados, como também temos que respeitar. Mas, conviver com o outro nem sempre é uma tarefa fácil. É preciso respeitar as diferenças. O que é que quer dizer com isso? Que muitas vezes a gente acaba discutindo, se chateando com o outro, porque não quer aceitar a opinião, não quer aceitar a situação, discorda do que o outro fala. Então, isso é não aceitar as diferenças. Então, conviver com outras pessoas não é uma tarefa fácil. Porque eu tenho a minha opinião, o meu amigo tem outra, ele pode concordar, mas ele também pode discordar. Então, para que não haja uma confusão, um atrito, uma discussão, uma intriga, a gente precisa o que? Se respeitar. Respeita a minha opinião e eu respeito a dele. Seu modo educado para com todos, que fazem parte da escola, favorece. Sem dúvida, o seu relacionamento e a confiança que as pessoas depositam em você. Conviver em comunidade exige que cada pessoa assuma, com compromisso e responsabilidade, a sua função. Na escola, as crianças aprendem, os professores ensinam, mas também aprendem com os alunos. Existe uma troca de conhecimentos e experiências, com certeza, com toda certeza. Não é somente o professor que é o mestre. O professor, ele também tem muita coisa a aprender com vocês. Então, é quando a gente conversa, é quando vocês dão opinião, quando nós trocamos informações. Então, é uma forma de respeitar. Tudo que a Tia Samanta fala, você tem que concordar? Não, vai ter momentos que você vai dizer, Ah, Tia, eu acho que isso não é assim. Ah, Tia Samanta, eu não concordo com isso. Beleza? Aí, o que é que a gente tem que fazer? Chegar a um acordo de respeito. Eu aceito a sua opinião e você aceita a minha. A família de cada aluno também deve participar dessa comunidade, chamada escola. Então, é uma parceria. A escola tem que andar de mãos dadas, casadinha com a família. E a família com a escola, vice-versa. Os responsáveis pelas crianças vêm para reuniões, recebem avisos e mandam recados por meio da agenda. A família também contribui nas tarefas que vão para casa e assim acompanham como sua criança está a cada dia se desenvolvendo. Principalmente nesse período agora de pandemia, que por estarmos mais em família, com certeza tem uma aproximação por parte de toda a família. Porque não podemos sair. Então, a família, ela é importantíssima. Eu quero até parabenizar, aproveitar dentro do conteúdo, parabenizar você, família, dos meus alunos do segundo ano em especial, pelo compromisso de vocês no acompanhar das atividades, no acompanhar do auxílio na hora da prova. É em acreditar na escola, em confiar no trabalho da escola e da professora. Então, assim, parabéns a vocês e que continuem assim. Porque escola e família tem tal, juntinhas. Após a leitura da página 22, vocês vão responder a página 23. Primeira questão. Escreva nos balões abaixo o diálogo entre as pessoas com as palavras que estão no quadro. Nós já temos as palavras no quadro. As palavras são Obrigada Por nada Entre, por favor Com licença Aí vocês vão observar as imagens E vão ver quais palavras vocês devem escrever dentro de cada balão de acordo com a ilustração. Questão 2 Temos duas imagens e você vai circular a cena Que representa o pai ou o responsável agindo de acordo com a orientação. Acima Onde a orientação diz Já vimos que a família é um grande colaborador para que as crianças se desenvolvam seus conhecimentos na escola. Nós temos duas imagens. Uma imagem que o pai está ali acompanhando o processo, ajudando na escrita, observando se o filho escreveu, faltando alguma letra, algum acento, se colocou letra demais. O pai está ali junto do filho. Ou será que você vai circular isso aqui, onde o filho está pedindo atenção para a atividade e o pai nem aí mexendo virada no celular sem dar atenção para o filho? Então, qual você vai circular? Na questão 3, responda a pergunta Qual das cenas ilustradas acima corresponde a uma situação vivida por você e sua família? Você vai dizer, descrever se na sua casa, a sua família, meu amor, age com você. Dessa forma, ajudando, sendo colaborador ou se age dessa forma. De não dar atenção, de na hora que o filho, você pode perceber que o filho está batendo assim, cutucando nas costas do pai, pedindo atenção com o livro na mão para fazer a atividade. Você vai descrever aqui, qual dessas cenas e como acontece essa situação de vocês em casa. Certo? Então, um super beijo. Fiquem com Deus. E ainda hoje vocês ainda tem aula do professor Fábio. Então, ó. Beijos. Estou morrendo de saudades. Tchau. Tchau.